Quando eu te vi me faltou o ar Faltou saber o que falar Mas se fosse fácil assim Não teria a mesma graça Eu passo noites sem dormir E faço promos pra nós dois Você talvez deva notar A vida começar aqui Com você que eu quero estar O que fazer pra te conquistar? Sei que eu não posso ser perfeito pra você Mas eu vou tentar E a vida passa por você Você procura explicação E só encontra solidão Até alguém encontrar você E te roubar As ilusões Fazer a vida acontecer Pra nada parecerem Nem vão bastar Parecer você Com você Sei que eu quero estar O que fazer pra te conquistar? Sei que eu não posso ser perfeito pra você Mas eu vou tentar Te ganhar E fingir E fingir Te roubar E fingir Te roubar E fingir Te roubar Pra mim Eu sei que eu não posso ser perfeito pra você Eu sei que ninguém vai me pedir de tentar Eu sei que ninguém vai me pedir de tentar Eu sei que ninguém vai me pedir de tentar E ele vai me pedir de tentar Eu sei que ninguém vai me pedir de tentar